A procissão do Senhor dos Passos começou com o canto de Verônica, um momento marcante em que ela enxuga o rosto de Cristo e este fica impresso no pano. A procissão saiu às 8 horas da Basílica Nossa Senhora de Nazaré e seguiu rumo à Igreja das Mercês, onde haverá o grande encontro da procissão do Senhor dos Passos e da procissão de Nossa Senhora das Dores, que saiu da Igreja de São João, na Cidade Velha. Por aqui, vários católicos acompanham a procissão e vivem esse momento do Calvário de Jesus. E quem está acompanhando a procissão de Nossa Senhora das Dores é o repórter Ivaldo Souza. A procissão Nossa Senhora das Dores já acontece há mais de 40 anos e sempre sai daqui da Igreja São João Batista, localizada aqui na Cidade Velha. Sobre este assunto, eu converso com o diácono Marcos, que vai falar para a gente um pouco mais. Diácono, qual a importância dessa procissão? A importância é dentro da vivência do trídeo Pascal, que começou ontem com a ceia do Senhor. Hoje nós temos a ação litúrgica e já é uma tradição antiga aqui na Catedral, principalmente aqui na Capelinha de São João, Nossa Senhora das Dores, que vai ao encontro de Nosso Senhor dos Passos. E esse encontro é feito na Igreja das Messias. Então é esse momento de reflexão. São 14 paradas, as 14 estações da Via Cruz e de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente observa a participação de muitos fiéis. A cada ano aumenta o número de participantes? Sim, aumenta sim. Mas a gente percebe muito os próprios movimentos da Catedral, os pastorais e os movimentos e serviços que participam realmente com intensidade desse momento. Eu converso agora com o João Neto, que é o coordenador aqui da procissão. O que isso representa, essa procissão representa para o Senhor? Para mim, na verdade, representa o ato mais importante. É o encontro da Maria com seu filho Jesus. E nós, como guarda de Nossa Senhora para nós, a gente cada vez se fortifica nessa caminhada. Não só nessa como nas outras, mas essa é uma das mais importantes. É o sofrimento de Jesus, onde Maria irá ver de perto seu filho. Obrigado pelas informações. Cerca de mais de 300 pessoas estão participando da procissão de Nossa Senhora das Dores, que está agora em caminhadas, onde vão acontecer diversas paradas sobre a reflexão da Semana Santa. Rede Nazaré de Televisão, uma Semana Santa para você. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Obrigado. Obrigado.